Desmontado e jogado fora, agora sou uma pilha de cacos. As crianças nem piscam mais para mim. Elas nem ao menos me enxergam, droga. Trancado nessa sala velha e imunda, me traz velhas lembranças, que eu odeio recordar. Mas eu sinto que ele está perto. Posso dizer que está pronto. Todos nós podemos. E há mais de um de nós do que jamais mais houve. Sabemos onde você está, aguarda. Nem tente nos enganar. Não importa o quanto você tente. Vamos encontrar uma forma de te reentrar. E você vai provar do próprio veneno. Você não leu o aviso. Não somos responsáveis por morte ou desmembramento. Não somos responsáveis por morte ou desamos. Eu nãoberry physical de Hermיו. Eu não meforço. Eu não me participei. Eu não fui a partir de mim a cura.